Se você é aquela pessoa que está buscando resultados, que você treina na academia, faz alguma atividade física e não está vendo resultado, um resultado visível no seu corpo, eu vim aqui falar sobre esse produto aqui, GH Droll, da empresa GH Músculo. Inclusive, algumas pessoas compram em outros sites e não tem resultado porque não compram o original. Ele tem a tampa preta e é dessa empresa aqui, GH Músculo. A empresa, o nome está ao contrário, mas porque eu estou usando aqui a imagem da frente do meu celular. Gente, eu não sou especialista gravando vídeo, apenas é um depoimento para poder ajudar vocês no desenvolvimento que vocês estão tentando nas academias e não conseguem ter um desenvolvimento de jeito nenhum. Como esse produto vai ajudar vocês? Esse produto aqui tem substâncias naturais, vocês podem ver, ele não é bomba, não é um anabolizante, vocês não vão estar tomando algo que seja prejudicial à sua saúde. Apenas é bom, se você tem algum problema de saúde, consulte o seu médico, é importante. Mas vocês podem ver, a tampa é preta, o produto original, o site vai estar aqui na descrição, abaixo desse vídeo, no primeiro comentário, onde eu comprei o meu kit. Esse produto aqui, ele vai ajudar você, que é o GH Droll, ele vai ajudar você a ter ganho de massa magra. Que ganho de massa magra é esse? É os ganhos que a gente quer ter. Vocês podem ver, eu desenvolvi muito a minha massa muscular com esse produto, estou há apenas 3 meses e eu estou achando incrível. Incrível, eu tinha pote de whey protein, BCAA, gente, eu não tomo mais, só tomo esse produto aqui só, tá? Claro, eu vou dar uma dica a vocês, como vocês podem potencializar melhor os treinos de vocês. Mas o GH Droll, ele tem me ajudado, tá? A ganhar massa magra, também tem me ajudado a perder aquela gordura que fica na barriga, na região abdominal. Vocês podem ver que eu diminui bastante, quem me viu antes sabe como eu tinha um volumezinho aqui, aquele volume, sabe, que é irritante, que não sai de jeito nenhum. Claro, junto com o meu exercício, que eu faço ali, né, o meu treino de aeróbico, faço também meu treino de ganho de força, na região abdominal também, né? Então, assim, juntando, não é que eu vou tomar o GH Droll, vou ficar parado, vou pra academia, tô indo. Mas eu tenho percebido que os resultados, gente, tô três meses fazendo e o pessoal tá perguntando se eu tô tomando até anabolizante. Eu falei, gente, eu não tomo anabolizante, não sou contra, se você faz uso disso, mas eu não quero pra mim, tá? Então, só produto que é natural. Não tive efeito colateral nenhum, esse produto tá tendo um resultado nos meus treinos incrível, tá? Então, eu recomendo a vocês, é que eu tô usando, tô ganhando bastante volume, força também e resistência, que é o mais importante. E como vocês podem potencializar o treinamento de vocês, né, os ganhos de vocês? Gente, faça uma alimentação ali moderada, né, diminui um pouco ali os carboidratos. Tente seguir páginas de pessoas que falam ali sobre como a gente pode fazer uma alimentação melhor. Se você puder consultar um médico também pra você diminuir um pouco. Diminui um pouco a gordura, essencial. Aquela gordura hidrogenada, aquelas coisas, aqueles lanches rápidos. Faça ali, perca um pouquinho do seu tempo. Faça ali um legume cozido, um franguinho, entendeu? Faça um consumo de alimentos que vão fazer bem pra sua saúde. Diminui um pouco esses alimentos. Não que a gente não possa comer, tá? Eu como, às vezes, uma pizza. Ontem mesmo eu comi uma pizza aqui e foi muito bom. Mas eu me esforço em manter uma alimentação melhor, mais saudável. Assim, vocês vão potencializar, tá? O ganho de massa magra de vocês com o uso do GH Droll. Vou deixar o link aqui na descrição desse produto aqui do site oficial deles, ó. Da GH Muscle. Onde eu estou tendo resultado e vocês também vão ter resultados incríveis com esse produto, beleza? Um abraço e espero que vocês possam conseguir chegar nos seus objetivos com o GH Droll.